E nós voltamos mais uma vez ao vivo a sede da Confederação Nacional da Indústria CNI, onde agora há pouquinho a presidenta Dilma Rousseff conheceu o programa Senai de apoio à competitividade da indústria brasileira. A repórter Carla Wattier está no local e tem outras informações. Carla? Adriana, a meta do Senai é duplicar as matrículas na rede profissional de ensino. Eles querem chegar a 2014 com mais de 4 milhões de alunos matriculados. Eu vou conversar agora com o Rafael Luquezzi, que é o diretor de Educação e Tecnologia da CNI. Como é que vocês pretendem, então, atingir essa meta? Olha, a gente vai fazer uma enorme expansão. E, sobretudo, essa expansão vai acontecer onde está havendo o maior desenvolvimento industrial do país. Há uma nova geografia econômica acontecendo no país, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, com uma enorme expansão de novos empreendimentos industriais. Então, em torno desse bloco de investimentos, está oportunizando criar novas escolas e reformar um número significativo de escolas da nossa rede. Serão 53 novas escolas, 250 grandes ampliações e 81 unidades móveis. Além disso, nós estamos investindo fortemente em tecnologia associada ao processo educacional. Cursos sem presenciais, com educação à distância, novos laboratórios, kits didáticos, simuladores, onde a presidente Dilma viu um conjunto de novos simuladores. São classe mundial e que vão, onde estavam, permear o conjunto dos cursos do Senai. A educação profissional é, essencialmente, uma educação presencial. Mas uma parte dela pode ser feita à distância. Então, nós vamos mesclar isso de tal forma a ampliar com bastante rapidez. Essa é uma necessidade da expansão industrial brasileira. Entre 2011 e 2015, serão 650 bilhões de dólares em investimentos na economia brasileira, em setores como petróleo e gás, indústria de alimentos, construção, metalurgia. Ou seja, uma enorme expansão do nosso parque industrial nessa nova geografia econômica e vai fazer com que haja esse estímulo do Senai para expandir enormemente a nossa rede. Além disso, nós estamos fazendo isso em parceria com o programa do governo federal, que é o Pronatec. Um programa bem consertado, bem estruturado do governo federal, que envolve um amplo leque de instituições em torno da agenda de educação profissional. E o Senai é hoje o maior parceiro desse programa, de forma que estamos atendendo a necessidade da indústria brasileira, do desenvolvimento industrial brasileiro, mas também para a juventude no país. E a educação profissional, muitas vezes, tem uma remuneração, uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho melhor do que a educação acadêmica, a formação universitária. Muitas vezes, as famílias ainda têm a memória dos valores dos anos 70, onde a formação universitária é o sentido de mobilidade social. E hoje, muitas vezes, uma função técnica tem uma melhor inserção no mercado de trabalho e o jovem pode continuar estudando. Ele faz um curso técnico de nível médio, depois ele faz uma graduação tecnológica. Aliás, é essa uma onda jovem que está acontecendo no Brasil. A nova classe média, a juventude, tem identificado, na carteira assinada e na educação profissional, o seu sentido de mobilidade social, participando de uma expansão de renda no ritmo chinês, ao passo em que os segmentos de renda das classes A e B crescem, mas crescem no ritmo europeu. E a expansão da renda da nova classe média cresce no ritmo chinês, e isso está muito associado à sua capacitação profissional. Bom, o Senai está completando 70 anos agora, no ano de 2012. Que balanço que é possível fazer dessas ações? E de que forma esse programa apresentado hoje pode contribuir com esse desempenho, com essa participação do Senai ao longo desses anos? O Senai é uma organização que foi criada a partir da inspiração das séries metódicas de educação profissional da Alemanha e da Suíça. Ele não tem uma tradição ligada ao modelo educacional brasileiro. E foi uma visão muito visionária, muito emblemática dos líderes industriais da década de 40. O Senai foi decisivo para o desenvolvimento industrial brasileiro. Nós temos hoje, no Brasil, uma educação profissional de primeiro mundo. Isso reflete, inclusive, nas Olimpíadas da Educação Profissional, World Skills, onde o Brasil tem ocupado, nas últimas três edições, a segunda, a terceira e a segunda colocação, novamente, que aconteceu em Londres, no ano passado. Nós disputamos com mais de 50 países. Todos os principais países ranqueados em educação de alta qualidade e indústria moderna. E o Senai compete de igual para igual, representando o Brasil. E nós temos nos posicionado bem. Então, essa é uma agenda importante que nós temos. E a agenda mais importante que nós temos é colocar isso para a juventude, a possibilidade de inserção profissional para a educação do futuro, para que eles possam efetivamente ter com isso um passaporte de desenvolvimento para o Brasil e de oportunidade para a juventude no mercado de trabalho. Muito obrigada pela entrevista, Adriana. Eu conversei com o Rafael Luquezzi, que é diretor de Educação e Tecnologia da CNI. E daqui a pouco eu volto lá da exposição que a presidenta Dilma Rousseff visitou, no início da cerimônia, para mostrar um pouquinho o trabalho feito pelo Senai. Voltamos com você aí no estúdio. Ok, Carla. Aguardamos você. E lembrando, gente, que a presidenta Dilma acaba de participar dessa cerimônia aí na CNI. E ela falou da importância de se garantir o desenvolvimento competitivo e sustentável para o Brasil. E para isso, a diminuição dos juros e a desoneração tributária são necessários. Falou também da inovação e da necessidade de se qualificar os trabalhadores brasileiros. Falou do Pronatec e do Ciências Sem Fronteiras, programas do governo federal que investem na formação de profissionais. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do governo federal.